o difícil não era chegar para evangelizar no Império Romano o difícil era constituir igreja por quê? Porque a associação em cidades do Império Romano é uma associação proibida ela é criminalizada se não for dentro da lei então a lei só permite que você tenha cultos que sejam cultos celebrados na cidade, se forem cultos no sistema de patronato o que é o patronato? você tem um patrono que vai ceder sua casa e vai financiar o culto você tem os clientes que são aqueles que vão participar daquele patronato a gente chama em latim de coleguia então você tem os clientes e você tem um padroeiro que é uma divindade se é uma corporação de ofício que faz lá artesanato aí você vai ter uma divindade se é alguém que faz vasos é outra divindade e assim por diante Paulo percebendo isso o nome que dá para coleguia em grego em latim é coleguia, em grego é eclesia Paulo foi inteligente, o que ele pensou? bom, vamos dar o nome para os nossos cultos para a nossa associação aqui de eclesia os judeus vão entender porque a eclesia, igreja é tradução de carral que é o nome que dava para a assembleia dos santos lá no antigo testamento então beleza, os judeus entendem os gentios vão entender que pode se reunir e a regra é a seguinte vamos reunir na casa de alguém vamos trazer as pessoas para comer então a refeição geralmente na coleguia as pessoas se reúnem para uma refeição comum beleza, ninguém vai achar que é sedição mas lá em Corinto os caras confundiram pensaram quando você participa de uma coleguia normal das coleguias normais o patrono tem os seus prediletos então esses prediletos comem primeiro do lado direito dele e os outros comem as migalhas lá em Corinto eles confundiram a eclesia a igreja de Jesus com as igrejas que eram as igrejas dos romanos e aí comeram e deixaram as outras pessoas comendo migalha ele não fala para distribuir o pão igualmente ele fala coma em casa por que ele faz isso? porque ele não quer divisão igual? não é porque ele quer mostrar que eles não devem confundir aquele sistema com o sistema para conseguir comer e conseguir cesta básica que era utilizado para os romanos na relação dos patronos com os clientes ou seja se você estuda literatura romana literatura latina a história de Roma a história do Império Romano você conhece essa via que os teólogos e os biblistas não conhecem ou não conheciam até pelo menos uns 30 anos atrás agora já tem estudos do Eliott por exemplo ou do Horsley que é avançado nessa área mas perceba que Paulo está lidando ali com a confusão da igreja da igreja cristã com as reuniões das corporações de ofício nas cidades do Império Romano os caras começaram a fazer as mesmas práticas as mesmas as mesmas as mesmas as mesmas as mesmas A CIDADE NO BRASIL